Olá pessoal, vamos fazer um molho de tomate caseiro bem gostoso e super natural? Meu nome é Gesiane Freitas e você está no canal Cardápios Perto. Vamos para a receita? No liquidificador estou colocando 5 tomates picados com pele e semente, meia xícara de água. Vamos tampar e bater e irá formar um suco de tomate. Em uma panela estarei colocando um fio de azeite, uma cebola grande picada, logo em seguida estarei adicionando dois dentes de alho bem picadinhos. Agora vamos deixar os dois fritar até a cebola caramelizar e ficar bem douradinha. Veja como ela já está ficando bem douradinha, bem bonita. Após a cebola ficar bem refogadinha, vamos adicionar o suco de tomate. Agora estarei colocando os temperos a gosto. Os temperos que eu estarei formando aqui são opcionais, pode colocar da sua preferência. Aqui estou adicionando sal a gosto, chimichurri, tomate, cebola e salsa desidratada, tempero baiano, fica muito gostoso com esse tempero, cúrcuma, é essencial, não pode faltar, páprica doce, totalmente opcional, e cominho. Vamos misturar. Agora vamos deixar cozinhar em torno de 15 minutinhos. Ele irá reduzir um pouco e vai ficar bem grossinho. Esse é o ponto do nosso molho de tomate. Veja como ele reduziu bastante. Agora vamos armazenar esse molho de tomate num pote de vidro. Você pode deixar até 5 dias na geladeira e estar congelando. Dura muito mais tempo no congelador. Você pode estar congelando esse molho de tomate em potinhos individuais ou naquelas forminhas de gelo para estar usando nas suas receitas do dia a dia. E é isso! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like para não perder mais nenhuma receita. Qualquer dúvidas ou sugestões, escreva aqui nos comentários abaixo que eu estarei respondendo vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!